Olá, meus amigos, hoje é dia 8 de abril de 2020. Mais um dia e graças a Deus, aqui em Uberlândia, na minha casa, estou em paz e com a viola no peito. Mexendo nos fundos do baú, achei esse chapéuzinho aqui, tem mais de 20 anos que eu ganhei esse chapéu. Homenagem para quem me deu de presente, homenagem a todos vocês, amigos, fãs, os que estão conhecendo agora e trazendo mais um repertório, mais uma música do meu repertório para vocês, desejando luz, paz, renovação de esperança, com Deus no comando, já estamos vencendo e vamos vencer sempre. Hoje é uma palca chamada Flor Pantaneira, mais ou menos assim. E agora, meus amigos, hoje é uma palca chamada Flor Pantaneira, mais uma palca chamada e agora, meus amigos, hoje é uma palca chamada Flor Pantaneira, mais uma palca chamada e agora, meus amigos, hoje é uma palca chamada Flor Pantaneira, mais uma palca chamada e agora, meus amigos, hoje é uma palca chamada Flor Pantaneira, mais uma palca chamada Tchau, tchau. 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 Tchau.